Dense se souber a versão 3 minutos de músicas atualizadas. Que botada louca, que botada louca, que botada louca. Música Ai malvadinho, quando eu vi ele dançando de blocada na cintura eu viajei no movimento. Tá gostosinho. Na hora na minha mente eu pensei, puta que pariu, mas que maluco mora leão. Tá ligado, né? Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimentos. Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo. Tu de reflexo malvadão, broto na base com intenção. Vapo, vapo no civicão, gamô. Tu de reflexo malvadão, broto na... Não percubi, me apaixonei na sua botada. Na minha sota, baby, é só macetada. Desse jeito que tu mete, já tô gamada. Calma, machuca, mas vem devagarinho. Tem que lançar na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar. A pernaça dos piri, a da boca, tu ligado e tá louca, ela quer gozar. Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem fogarinho. Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar um gostosinho. Vou machucar só um pouquinho, pra passar sem fogarinho. Só pra tu lembrar de mim, deu pra...